O Vazir jogou em Alvalade Para a Taça de Portugal Com campeão nacional, Sporting Clube de Portugal E quase que havia taça em Alvalade Quem esteve ao tente ao jogo Foi naturalmente o nosso comentador desportivo O João Couto João, foi de cabeça erguida Que o Vazir caiu Nesta Taça de Portugal Bom dia Bom dia Naturalmente que foi Porque para quem não conhecia o Vazir E chegava a Alvalade Como o 17º classificador da 2ª Liga Pensavam naturalmente Que eram favas contadas Claro Pensavam os Sportingistas Eu ia chamar os Lisboetas Não porque o Sporting Também tem adeptos espalhados Um pouco espalhados pelo país Como tu sabes Pensavam os Sportingistas Que seriam de facto favas contadas O que não foi A Taça A Taça É preciso que se diga Tem características diferentes É um jogo, neste caso De mata-mata Não é assim É um jogo de mata-mata É um jogo Tem que ficar tudo resolvido Em que um golo pode fazer toda a diferença Então sendo um golo do adversário Fora de casa E em casa de um grande Em casa do campeão nacional Naturalmente que isto pode galvanizar a equipa E com maior ou menor dificuldade Pode levá-la a eliminar um grande Não era a primeira vez que isto acontecia Portanto O Vazir não tinha nada a perder Tal como dissemos O Vazir só tinha tudo a ganhar O Sporting é que podia ter tudo a perder Portanto o Sporting teve Uma certa felicidade E teve de puxar os melhores jogadores Para o campeão Teve que meter a artilharia mais pesada Porque o que estava lá dentro Era assim um bocadinho levezinha Miúdos com 17 anos Mas pronto Isto é característico de alguns treinadores E portanto teve que na segunda parte Utilizar aquela artilharia mais pesada Para poder dar Dar uma reviravolta àquilo Porque não vá o Vazir marcar Naquela altura do jogo E depois as coisas seriam muito mais difíceis Para o Sporting O Vazir só tem que se queixar dele próprio O Vazir fez um bom jogo É pena que estas exibições Não tenham sido as mesmas do campeonato Porque senão o Vazir não estava na posição em que estava Eu sei É contra um grande É em casa de um grande A montra é mais visível Não digo o contrário Mas é preciso transpor esta mística Esta forma de jogar do Vazir Esta dinâmica toda Que empregou ontem em Alvalade Para o campeonato Perdão É isso que todos nós estamos à espera O Vazir só se pode queixar dele próprio O Vazir para além do maior domínio do Sporting Tudo bem Jogava em casa Também não seria pensar Que o Vazir iria jogar cara a cara Não Jogou com as suas armas Utilizando os seus métodos defensivos Porque senão arrisca-se Quem vai de braços abertos Jogar para casa de um grande Arrisca-se a ser goleado na primeira parte E o Vazir teve as suas oportunidades E o Vazir teve as suas oportunidades É isto que mais nos dói Criar oportunidades Como aquelas que se criou Já não digo da do Nuno Valente Nem do Tavinho Que são também boas oportunidades Uma boa réplica Do Vazir em termos ofensivos Agora aquela do Zé Tiago Aquilo não lembra nem ninguém E eu penso que ele a esta hora Ainda deve estar a pensar Como é que é possível Como nós costumamos dizer Na gíria do futebol Sozinho e isolado E sem ninguém Tenho apenas isso Ao guarda-redes pela frente O que é que um terimbago no futebol Um homem com quilómetros no futebol É isso que admira Um profissional Com tantos anos de futebol Com tanta experiência Como é que enfrenta o guarda-redes Não atira para a baliza E tenta fazer uma finta Sabendo que vem A artilharia toda onde se porta E atrás Não é? Ao fazer a finta Perdeu a bola Rui, não dá para Não dá para entender Não dá para entender muito bem São coisas que acontecem Aos jogadores Mas o que é facto É que aquelas oportunidades Só surgem uma vez na vida Na vida daquele jogo Exatamente Na vida daquele jogo E naturalmente Que ele quis fazer o seu melhor Isso não está em causa Não está em causa Mas havia Havia tanto Tanto que fazer Ao guarda-redes É porque isto Eu costumo dizer Que isto É trabalho de treino Treino que não foi ontem Nem antes de ontem Nem na semana passada Isto é treino Da formação Isto vem Desde o berço Desde a formação Não é Enfim Olha se fosse um treino O treinador Naturalmente chamava o jogador E perguntava-lhe O que é que ele queria fazer Oi, para o treino Bolinha outra vez Santiago Vais-te isolar O que é que vais fazer agora? Vais com a bola E depois Tens que nos dizer O que vais fazer Que é para nós podermos perceber E depois explicar-te Que por esse lado não dá Tem que ser pelo outro Ok? Tem que ser pelo outro E portanto isto é Neste caso era o remate Direito ao normal Era remate Era pintar o guarda-redes Era fazer um chapéu Era rematar de fora da área Ele tinha ali N opções Agora Queria agarrar na bola Entrar pela baliza dentro E depois ir beber um café E ir na explorada mais próxima Com a bola Não é possível Não é possível Isto não é possível Deixa-me só ainda Referir relativamente a isto Há um homem que se distingue Que se distingue neste Varzim No jogo de ontem O guarda-redes Ismael O Ismael esteve de facto Em grande Defendeu muito bem Penso que muita boa gente Colocou os olhos neste miúdo E portanto E portanto O Varzim tem ali Tem ali um bom guarda-redes Tem-se Se não se perder Se não pensar que é o maior da rua dele E ao redor Tem-se 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 O treinador utiliza sempre Ou o Tiago Pereira Ou o Ricardo Nunes Portanto Aqui é uma questão da opção Do senhor António Barbosa Que ontem esteve Pronto Esteve bem Não sei por ser Contra Não sei Se foi por ter sido Contra o Sporting Mas o que é facto É que o treinador Pronto Esteve bem O Sporting faz o primeiro gol Pelo Pote O primeiro de dois golos Fez tudo Aquela defensiva Do Varzim Não conseguiu Ele há um empate De grande penalidade De uma grande penalidade Indiscutível Quer dizer Como é que há jogadores Do Sporting Que cometem uma falta Daquelas E depois não querem Não querem penalti Porque estão a jogar em casa E isto não pode ser Perante um gol Não Ele tem que se habituar Que as coisas Não são E depois o segundo golo Então outra vez Marcado de grande penalidade Numa falta escusada O Varzim O Varzim tem que pensar O Varzim Ou o seu treinador Tem que pensar no seguinte Quando os jogos Quando os jogos A favor dele Ou a ganhar Ou a empatar Tanto em casa Como fora Não interessa Entram na reta final O treinador Tem que avisá-los De que Atenção Estamos a chegar ao fim Vejam lá Se percebem O que é que eu quero dizer Aquilo que eu pretendo É preciso Isto se fosse básquet Não é Mas isto se fosse básquet No último minuto Chamava-se os meninos Para eles acordarem E para eles abanarem Não é possível Mas é possível Falar para dentro Comunicar com o capitão De equipa Que depois comunica Às tropas O que é que se deve fazer Falta x tempo Meus amigos Vamos jogar isto limpinho Com cuidado Sem faldas Não provocar o adversário Vamos jogar pé no pé Vamos sair com critério Vamos sair com qualidade É assim que se faz E mais uma vez ontem O Varzim nos momentos finais O Sr. João Reis Pisou Pisou Nota-se bem que pisou E é grande penalidade E não há Não há volta a dar E o Varzim acaba Naturalmente por perder Nós ainda estávamos A esfregar as mãos Naquela altura A pressão de prolongamento Pronto Mais meia horinha De prolongamento Vale o preço do bilhete E até poderia ir a penaltis Estas coisas São mesmo assim Ou então Ou então No último lance Como aconteceu infelizmente No jogo da seleção Com a Sérvia No último lance Do desafio Enfim Um autogol Uma tabela Uma cabeçada Para aí fora E podia muito bem Revondar para o Varzim Esse benefício Não aconteceu O Varzim acabou por sair Caiu de pé Nesta taça de Portugal Como sabes Tinha eliminado o Oleiros Tinha ganho Em Oleiros 2-0 E eliminou aqui o Marítimo Através das grandes penalidades Portanto Uniu no fim do tempo Regulamentar E o Eliardo O Eliardo Continua a ser O melhor marcador Do Vasco Marcou ontem Nas competições todas O seu oitavo gol Olha Agora o que é que Vai chegar para o Varzim Já na próxima semana Este fim de semana Que vem Temos Campeonato Olha De amanhã a oito Sim Porque hoje é sexta-feira Exato É verdade Dia de feira Sexta-feira Dia de feira Em Vila de Conde Em Vila de Conde Dia de amanhã a oito O Varzim recebe Às duas horas da tarde O Penafiel Portanto Que é uma hora É uma hora que toca a todos Eu Podia me queixar da hora Depende do ponto de vista De cada um E da vida de cada um É um sábado às duas É um sábado Às duas horas da tarde Portanto Recebe o Penafiel Esperemos que É mais um ex-primo A divisionária Claro Esperemos que a boa O bom desempenho de ontem O bom desempenho de ontem Do Varzim Que venha a fazer com que a equipa Dê a volta Para o resto do campeonato Claro O treinador transponha Efetivamente para o campeonato O que lhe resta agora É o campeonato Mas o campeonato Conforme temos vindo a dizer É sempre o O objetivo principal É o campeonato Muito bem Vamos só abordar Muito rapidamente O tema Seleção Nacional Que acaba por não Carimbar diretamente A ida ao Qatar Vai ter que Fazer um playoff Com mais Duas equipas E assim Afastar duas delas Para chegar Aliás Vão ser três Depois com a final O Portugal vai ter que Afastar três seleções Mas Como é que viste O jogo da seleção Uma vez que Portugal Tinha tudo Para ter carimbado Esta passagem direta Olha Rui Eu costumo dizer Na brincadeira É que a televisão Que eu tenho lá em casa Custou-me dinheiro Porque senão Eu não sei o que faria Aquela televisão Costumo dizer Na brincadeira Mas o que é facto É que Foi uma Foi uma Enfim Foi uma vergonha Foi uma vergonha Aquele desempenho todo Quer de jogadores Quer de selecionador Não nos passava Para a cabeça Nos últimos dois jogos Precisámos só De dois pontos E não conseguimos Só conseguimos um Mas eu 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 vou atrás Eu vou atrás Apenas e só Para criticar o selecionador Independentemente Atenção Não é dizer mal dele Criticar o desempenho dele Nesta Nesta reta final Deste apuramento Para o Qatar Independentemente dele Ter sido campeão De Europa Temos Isso não está em causa Não é isso que está em causa Engenheiro Não está em causa Mas um treinador De futebol Um selecionador De futebol Que no ocaso dele Como no ocaso dele E com aquela Qualidade toda Que tinha dentro Em fala do campo Antes do jogo Com a Irlanda Não colocou Cerca de meia dúzia De jogadores Poster em amarelo E que se vissem amarelo O jogo com a Irlanda Já não jogavam com a Sérvia Rui Isto é um erro tremendo De um selecionador É o selecionador Medricas Só pode ser Medricas Não tem nada Que poupar Nem que deixar de poupar Tive arrancado a vitória Na Irlanda E já estava O jogo com a Sérvia O jogo com a Sérvia Seria Enfim quase Para cumprir o calendário Quase Não vá a Sérvia ganhar Mas depois ficava Com um ponto por cima Agora Rui Não se pode estar a poupar Não se pode estar Porque se dissesse Se dissesse Eu só tenho estes 11 jogadores E olho para trás Para o banco E não tenho mais ninguém Não Ele olhava para trás E dizia Ui tem aqui outra equipa Igual à que está dentro do campo Não tenho que poupar Só porque Os meninos Alguns deles Podiam ver amarelo E podiam não jogar Ah Valeu-me Deus A seleção já ganhou jogos Sem Cristiano Ronaldo Por exemplo E sem o Rubem Fernandes E sem o Guilherme Jotas E por aí fora Não é E sem o Pepe E entre outros Certo Portanto Ele nesse jogo Não tinha que poupar A partir daqui Começa digamos que O descalabro E o descalabro maior Foi então um jogo Com Quando se marca primeiro Num jogo daqueles ruim Quando se marca primeiro É sempre mal É mal Porque dá tempo ao adversário A pensar A respirar A jogar E a dominar Foi isto que aconteceu E a confiança Com o Sérgio E ficamos demasiado confiantes E até aconteceu E o que é que pode acontecer agora Não sabemos ainda O Sérgio O Sérgio Tem curiosamente A 2 a 8 Exatamente E vai ser complicado Porque podemos apanhar E aqui as seleções É complicado É complicado Quase para toda a gente Ah Mas a Itália Que é a melhor Europa Exatamente Então é lá está Mas nós Podemos apanhar A Itália Podemos apanhar No jogo seguinte No jogo seguinte Porque a Itália É cabeça de série E tal como nós Agora Sim Portugal só apanha a Itália Se forem os dois à final Se forem à final Por exemplo Mas indo à final Está apurado Creio que é essa a fórmula Não sei Creio que é essa a fórmula São os três que vão à final Não São três equipas Que são Que passam Das doze vão ficar três Três Portanto agora Seis 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 É o que diz São três sinais Dos três grupos Agora são doze Sim São doze Vão ficar seis Dos seis ficam três Exato É por aí É E portanto Rui não é fácil Eu sei que é em maço Mas em maço Atenção É uma fase mais adiantada Da época É uma altura De grandes decisões Relativamente à Liga dos Campeões Quem lá estiver Quem lá estiver Há jogadores que podem estar lesionados também Há jogadores que podem Ou não estar lesionados Fora de forma Um entrosamento que havia na seleção Já não há nessa altura Porque agora estavam todos entrosados Digamos assim De vários jogos que fizeram Há dois meses Rui o que nós temos que fazer É um jogo de preparação Um ou dois Antes Dessa fase Escolher ali umas datas Eu não sei se há datas para isso Para se poder encaixar Um ou outro jogo da seleção Há uma coisa que nos beneficia Se é que há alguma coisa Que nos beneficia Como nos beneficia Contra a Sérvia É o facto do primeiro jogo ser em Portugal É o facto Poderá ou não Catapultar-nos De facto para o segundo jogo E aí Enfim Para nós garantirmos Então esse acesso Que esteve tão perto Tão perto E agora está tão longe Tão longe Verdade E nós marcamos o encontro então Para Daqui a uma semana Daqui a uma semana sensível Talvez de sábado 8 Exatamente Cá estaremos para falar Do jogo do Brasil Que vai jogar então Com o Penafiel E tenha acima de tudo Um bom fim de semana Está aí a chegar Uma boa semana também E então Até Até daqui a uma semana Daqui a uma semana sensivelmente Cá estaremos É Boa semana e saúde para todos Grande abraço Tchau 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 Tchau